A pancada é sensacional, mano! Que isso! Ih, meus amigos, mano! Hoje, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado Amor, é o seguinte, rapaziada. Olha só o que está aqui na minha frente, meus amigos. Sim, é um helicóptero, rapaziada. Mano, hoje a gente vai chegar no rolê, mano, diferenciado. Como, mano? De helicóptero. De verdade mesmo, rapaziada, eu nunca pensei na minha vida que o YouTube ia proporcionar uma coisa dessas, tá ligado? Rapaziada, juro. Eu estou muito ansioso, estou muito nervoso. A gente está indo para o evento do Drift Meet agora, mano. O evento que o meu parceiro Fiuk, mano, me convidou pra gente poder andar lá, mano. Pra gente testar o nosso 350Z lá. E, mano, a gente vai chegar lá nada mais, nada menos de helicóptero, rapaziada. Mano, está todo mundo aqui, rapaziada, que vai. Está todo mundo muito ansioso. Mano, olha o tamanhozão desse helicóptero, gente. Você está maluco? Dani, Dani. Ah, o helicóptero vai voar, velho. Não, 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 não. Voar. Hoje vai ser top, hein? Mano, olha como a gente vai chegar no rolê, Dani. Quase a tudo. Está ligado, hein? Um par de carro, uma hora de estrada. Vem com nós, velho. 15 minutos. A gente vai chegar na Rapidex voando pelo céu, velho. Se nós chegar lá, parece que vai ter uma surpresa, não sei. Acompanha aí. Você está sabendo já, né? Eu estou sabendo, estou sabendo. Mano, o bagulho vai ser bravíssimo, rapaziada. A gente vai parar, mano, juro, no meio do rolê, no meio da pista. E vocês vão ver o que vai acontecer, rapaziada. Não perde esse vlog. Ainda vai ter muita coisa para acontecer. O Renato está vindo de Londrina para São Paulo. Ele vai colar no evento. A rapaziada toda vai colar. Só que, mano, o pai vai de helicóptero. Mano, rapaziada toda aí. Quero cumprimentar todo mundo aqui. Salve, salve, rapaziadinha. E aí? Você já viu? E aí, velho? Como você está? Está na boa? E aí? Esse aqui é igual a nós. Esse cara aqui faz as takes, bravíssimo. E aí, meu lindo? Como você está? Estamos. Na boa? E aí? Vamos voar ou não vamos? Está maluco. Está batendo o peso na barriga, hein, mano? Nossa, eu estou igual a você, então. Gente, olha só, velho. Mano, chega de enrolação. Vamos voar. E, mano, a gente vai chegar no rolê do melhor jeito possível. Vocês estão ansiosos, igual eu? Nossa. Eu também. Rapaziada, ligou o oficial. Ai, meu Deus. Olha. Esse é o grande momento. Eu vou fazer só um spa. Ô, mano, eu vou fazer mais tarde. Bora, bora, bora. Eu já vi. Calma. Aí, rapaziada, estou entrando. Aí, rapaziada, já estou aqui dentro. Aê, doido. Aê. Rapaziada, levou muito. Mano, do céu, saiu muito chato. Não, 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 não. Olha, que doido. Olha, que doido. Que legal. Chama, rapaziada. Nossa, vou gravar até um stop aqui. Rapaziada, olha o rolê de hoje. Estou gravando tudo para vocês. Mano do céu. E aí, Dani? Bora. Bora, 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 bora. Seus amigos, chama. Rapaziada, estamos levantando. Estou ansioso. Nicolás, está autorizado. Mete marcha. Meu Deus. Olha, 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 olha as árvores que na rua. Meu Deus, faz como... Nossa! Levantou tudo. Nossa, está muito alto. Meu Deus. Rapaziada, agora. Nossa. Pima de imagens. Sobrecoando São Paulo hoje. Pima de imagens. Mano, olha do jeito que está chegando, rapaziada, ó. Olha o que está lá embaixo. Ah, olha que doido. Olha ali, mano. O seu carro está lá já, hein? Que hermoso. Olha o meu carro ali, ó. Aquele preto ali, ó. Está vendo? Eita. Olha isso, rapaziada. Chegamos. Pô, foi cinco minutos, daí. Onde? Mano, vai estar de lá de cima. Olha, tudo está vendo o céu desse lado. Vamos lá dar mais uma voltinha? Nossa. É o mesmo, doutor? Você pode? Aham. Aham. Olha, que da hora, rapaziada. Já tem gente andando, pensando a pista, andando a ficar de mim. Depois já os carros de limite. Ó, rapaziada, um 350Z. Chama. Rapaziada, chegamos. Que da hora, velho. Chegamos, chegamos. Uh! Está flutuando. Está pertinho o chão, ele para. Flutuando. Mano, eu não sei... Ah, aprendi. Eu não sabia sair. Opa, bom? Beleza? Chegamos, rapaziada. Muito obrigado, hein? Nossa, foi top demais. Que isso, rapaziada. Top, top, top. Dani, do céu, meu amor, chegou rapidinho. Oh, tranquilo, né? Oh, foi nervoso. Eu pensei que seria sobe, desce, bagulho louco. Eu pensei que para pousar é difícil. Ele veio mais de boinha, parou de boa. Você vai te botar avião? Muito mais. Eu também achei. Alivião, rapaziada. Desce 250 km por hora. Freia, bate no chão e puxa freio de mão. Joga de lado e sai fazendo drift. E aí, faz um drift. Mano do céu. Que maravilha. Boa, rapaziada. Chegamos. Drift Meet. De helicóptero, rapaziada. Como nós chega no rolê. E a Diana vai entrar de novo no helicóptero. Vamos fazer uma take. Fico, chegou ali. Olha onde você está. E aí? Ô, viu? Nós vamos fazer aquela take agora. É isso, moleque. Só não voou. Eu cheguei. É isso, moleque. Você viu? É isso que a gente faz, entendeu? A gente gosta de fazer o que ninguém faz, entendeu? É disso que a gente gosta. Eu vou lá dentro do helicóptero. Eu quero só ver uma... Mano, olha o que a gente vai fazer agora, rapaziada. Chegou, a gente vai chegar de novo. Agora eu vou na frente. Ai, meu Deus. A gente vai chegar de novo. Ai, mano. O Fico vai fazer drift, mano. Olha como a gente vai chegar no rolê. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando nisso. Rapaziadinha. Mano, não tem geladeira em casa, não. Pra você fechar isso aqui. Aí, deu? Vou deixar ele fechar o meu, que eu não sei o que. Eu pedi mesmo assim pra vocês põem o cinto, tá? Perfeito. Rapaziada, olha o 350Z ali. Piloto, você já fez alguma coisa dessa? Já, eu tive esse patrão que tinha uma Porsche que ele adorava fazer esse tipo de coisa. Sério? Ficava voando em cima do carro. Pô, você é esse patrão não, tem uma Porsche 911 amarela, não? É isso mesmo. É esse mesmo? Como você é ele? Newton. É, Nilson Caval... Eu acho que eu conheci ele, hein? A Porsche... Era um helicóptero preto. É. Da Carvejane. Da Carvejane. É um careca? É. Eu sou Carvejane. Minha Carvejane, eu sei, já põe na cara dele, ele é legal pra caralho esse cara. Ali é o Carvejane, né? É. Tem gente muito mais. É. Acho que eu já voei com você, então. Da Carvejane, eu voei com ele uma vez, com meu pai. Você vo... Ah, é verdade. Ah, você é meu parça. Verdade, você ficava gritando no meu ouvido, sem parar. Era eu, meu. Era eu, então. É esse caralho. Eu vou girar, tá? Rapaziada, é agora. Mano. Olha o meninão gravando. É agora, rapaziada. Deixa eu colocar meu fone. Deixa eu colocar meu fone aqui. Tá começando a trama. Tô, 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 tô. Mano. É agora? Tá pegando as peiras. Agora é isso. Tão conseguindo ouvir vocês, meus amigos. Olha só, o Ronald não é o Ronald. É agora, hein? É agora, rapaziada. Mano. Meu amigo, quero só ouvir. É agora, né? É agora, rapaziadinha. Nossa, chama. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. Que chegada é essa, moleque? É agora. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É agora. É agora. Pode deixar. Valeu. Valeu. Nossa, nossa. Pode abrir? Top, top, top. Valeu, velho. Obrigado, hein? Bora, rapaziada. Foi só uma gravidez. Valeu, velho. Já tá louco? Nossa, velho. Boa. Já tá ali. Nossa, é aqui embaixo você tava sentindo isso? Tá feio. Que feio. Rapaziada. Isso é sensacional, mano. Que isso. Tchau, obrigado. Mano, que rolê, velho. Cheguemos. Velho, vai devagarzinho, baixinho. Foi isso que eu falei, rapaziada. Ele vai pertinho do chão, andando. Agora eu fico que vai fazer uma cena do filme dele. Ah, né? Agora, tipo, andando de helicóptero e 350Z. É um filme que ele tá fazendo. Eu não entendi muito bem. Na hora que ele começou a falar... Porque ele é desse. Eu não entendi, mas eu entendi mal mesmo que ele ia fazer uma cena. Ele vai gravar a última cena do filme dele aqui. É. Eu entendi também. Eu entendi isso. Aí o menino ir embora. Tchau, obrigada. Vambora pro evento, rapaziada. Chama. Ah, rapaziada. Meu carro chegou, meu parceiro. Chama. É Eric do céu. Eu tava ansioso pra esse momento. Aí o barulho. Chama, filho. Meus amigos. Chama. Ficou bravo ou não ficou? Rapaziada toda chegou já. Caralho, né? Vê aí, Eric. Chegou agora. Ó, ficou bravíssimo ou não ficou? Você sabe que ele parado, o tiro é só até a metade, né? Eu andando, aí sobe tudo. Tudo. O barulho dobra. Mano, bravíssimo. Mano, chegamos. Vou colocar o carro ali, ó. Chama, meu parceiro. Olha só quem chegou. Mano, você chegou de noite, cara. Também, você vê de helicóptero, de carro, né? Mano, o Coronado chegou, meu carro chegou. Mano, tá todo mundo ali. Só esperando pra pista liberar. E agora é o seguinte, rapaziada. Agora que meu carro chegou, mano, eu vou testar meu carro, gente. Eu vou deixando, mano, esse grande vindo por aqui, Coronado. Quando eu tiver andando, você vai querer andar comigo? Claro. Com certeza? Pergunta. Com certeza que sim. E aí, rapaziada? Você vai querer andar comigo? Melhor não. É melhor não. É que o bagulho é passeio, é show. Aí se eu vou dirigir, aí não vai ser mais show. Não, vai ser desastre. Vai ser desastre. Mano, então é isso, gente. Se você gostou, mano, desse vídeo, mano, vindo pro rolê de helicóptero, porque é isso que o YouTube mostrou por só, né, cara? É, o olhezinho de helicóptero. É desse jeito. Eu tô ligando com o C, eu não posso falar agora, tô no helicóptero. Gente, se você quiser, mano, ver o vídeo do evento do rolê, mano, eu vou gravar tudo pra vocês aqui agora. Quem tá aqui, tá o João Barion, tá a Valen, o Renato que acabou de chegar, igual eu mostrei pra vocês. Mano, tem várias pessoas aí. E um também, que vocês já viram no vídeo. Mano, ele meio recepcionando a nós. Tô falando nervoso. Tem até o Felipe Franco ali pra avaliar seu shape? Ah, ideia! Ele vai ver que eu tô shapeado, moleque. É o seguinte. Mano, o próximo vídeo vai ser do que sair desse rolê aí, eu vou gravar pra vocês. Se você gostou, deixa o like, aguarda o próximo vídeo e é nóis, moleque. Valeu, tu falou. Fui.